Veja nesta edição, diminui violência em cidades paraenses durante o mês de julho. Audiências debatem impactos do arroz no Marajó. Banco Central divulga novas cédulas de R$ 2,00 e R$ 5,00. Complexo do Ver o Peso passa por revitalização. A previsão do tempo para o final de semana. Detentos de Rondônia confeccionam bolas de futebol. Um bate-papo especial com a cantora Nazaré Pereira. E saiba detalhes sobre o quarto festival de arte promovido pelas APAES do Estado do Pará. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição do Nazaré Notícias desta sexta-feira começa com uma notícia que deixa a população mais tranquila. Reduziu o número de ocorrências criminais durante o mês de julho nos municípios frequentados pelos veranistas paraenses nesta época do ano. Em Salinas, não foi registrado nenhum homicídio durante essas férias. A operação resultou em redução no número de ocorrências criminais nos locais frequentados pelos veranistas paraenses. Nos casos de homicídio, a queda foi de quase 10%. Foram 85 registros em 2012 e 77 este ano. Os 959 casos de lesão corporal contribuíram para a queda de 5,23% em relação às 1.012 ocorrências do ano passado. Roubo foram quase 5% casos a menos em 2013. 4.695 contra 4.934 de 2012. A redução é atribuída às ações reforçadas nos balneários. Foi melhor do que o ano passado. A gente tem que trabalhar para diminuir cada vez mais. Mas foi bem melhor do que o ano passado, mas a gente não fica feliz que houve ainda muitas coisas que poderiam ser evitadas. Se a gente trabalhar junto com a sociedade, a gente pode evitar muitas coisas que ainda aconteceram. Principalmente, não só pelos fatos graves que ocorreram, com algumas mortes, por afogamento, mas também da questão das crianças. Muitas crianças e, graças a Deus, não tivemos problema com nenhuma. Todas foram devolvidas. Mas isso só reforça o papel que a gente tem que estar junto com a sociedade. Para ações como essas, minimiza muito essas questões da violência. Em virtude da saída dos veranistas rumo aos balneários do interior do estado, a capital paraense também recebeu uma atenção especial com policiamento ostensivo e patrulhamento preventivo. Tanto que aqui em Belém reduziu em 5% a quantidade de roubos em relação ao mesmo período do ano passado. Os latrocínios caíram em 50%. Nos municípios mais procurados durante o verão, destaca-se Salinas com redução de 100% no número de homicídios durante as férias. Salinas não teve nenhum registro, houve um efetivo policial muito grande, houve uma prevenção muito grande também lá, né? Mas nós precisamos trabalhar cada vez mais para que não seja só nessa época que a população nos ajude nisso, mas todo ano. E mesmo com a redução de crimes em julho, o Pará registrou um aumento de 36,48% no número de acidentes com veranistas. O Corpo de Bombeiros contabilizou 2.566 ocorrências em 2013 contra 1.880 em 2012. Os números foram apresentados no balanço da Operação Verão 2013, divulgado ontem pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará. E dentre as principais ocorrências registradas está o afogamento, com 249 casos, crianças perdidas com 501 e lesões causadas por linhas de pipa, que cresceram de 5 em 2012 para 18 neste ano. O maior número de acidentes aconteceu em Salinópolis, seguido por Outeiro, Abaitetuba e Mosqueiro. E agora vamos mudar de assunto. Audiências públicas discutem impactos do plantio do arroz no Marajó. Os eventos são promovidos pelo Ministério Público do Estado e Ministério Público Federal. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Isso, Marcos. A realização de audiências públicas faz parte da investigação conjunta do Ministério Público Federal com o Ministério Público do Estado do Pará, aberta a partir de denúncias de que a introdução do plantio de arroz no Marajó estaria se dando por meio da invasão de terras públicas e também do desmatamento ilegal. A prática estaria colocando em risco o patrimônio socioambiental e arqueológico da região e estaria expulsando as pessoas do campo para as cidades. Ainda segundo as investigações que atribuem as irregularidades, arroizeiros que atuavam na terra indígena Raposa Serra do Sol em Roraima, o uso excessivo de defensivos agrícolas e a falta de atenção à legislação ambiental estariam prejudicando a fauna e a flora da região. Inclusive, peixes e animais silvestres estariam morrendo no Marajó. As audiências públicas acontecem agora em agosto. A primeira será realizada em Salvaterra no dia 12 e no dia 13, uma próxima realizada em Cachoeira do Arari. Todo mundo está convidado a participar. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E o Ministério Público Federal recomendou a suspensão do licenciamento ambiental do projeto da usina hidrelétrica de Cachoeira dos Patos, no rio Jamanchim, em Itaituba, no oeste paraense. Ela faz parte do complexo hidrelétrico da Bacia do Tapajós. O MPF pede que o licenciamento seja interrompido até a apresentação e aprovação da avaliação ambiental dos impactos ambientais e sociais com a implantação da usina. O documento também alerta sobre a necessidade de consulta prévia aos povos indígenas e tradicionais que habitam na área que será afetada pela instalação da usina. A Procuradoria da República, em Santarém, encaminhou a recomendação à União, ao IBAMA, à Agência Nacional de Energia Elétrica, Eletrobras e Eletronorte. A Federação Estadual das Apazes do Estado do Pará realizará, nos dias 9 e 10 de agosto, o 4º Festival Estadual de Arte. O objetivo do evento é promover e estimular o desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual e múltipla através da arte. É este o tema do Ao Vivo de hoje e a repórter Larissa Cristina está com o presidente da Federação Estadual das Apazes do Pará. Larissa. Marcos, Nossa Arte, Nossa Gente é o tema deste festival que reúne representantes de 11 apazes aqui do Estado do Pará. O Emanuel Odialmeida está aqui conosco e vai dar todos os detalhes deste festival. Emanuel, fala para a gente primeiro como é que significa o Pará realizar mais um destes festivais estaduais. A gente sabe que passa alguns anos para que este evento seja realizado. Então, como é que a gente entende a importância disso? Nós temos, na verdade, três segmentos muito importantes dentro da nossa organização, que é a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, as Apazes. São os eventos técnicos, os eventos de arte, os eventos esportivos, que fazem parte daquelas atividades que mais são importantes no desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Dentro dos eventos de arte, dentro do evento de arte, o mais importante é o Festival Nacional Nossa Arte, que vai ser realizado em novembro, na cidade de São Luís do Maranhão, que vai reunir todos os estados brasileiros, artistas com deficiência intelectual e múltipla de todo o país. Esse festival, ele tem, no Estado, três, duas etapas. A etapa regional já foi realizada até maio. Todas as regionais, com exceção de uma regional do Estado do Pará, fez as suas regionais. E dessa, 14 apresentações e mais alguns trabalhos de artesanato e pintura de artes visuais, foram selecionados e estão participando do nosso quarto festival estadual Nossa Arte. São 11 apais que estão aqui, cerca de 200 artistas vão estar presentes no nosso festival, que vai ser realizado de nove a dez de agosto agora. Então, a gente pode entender que quem participa, na verdade, dos campeões desse festival estadual vai representar o Pará no Festival Nacional. Em que segmentos esses artistas estão inseridos? Tá. Vamos fazer a seletiva dos representantes estaduais e, a partir daí, eles serão representantes do Pará no Festival Nacional Nossa Arte. Nós temos aqui a seleção de artes visuais, com artesanato e pintura. Nós temos apresentações artísticas de dança contemporânea, dança folclórica, artística, artes musicais e dança, na verdade, basicamente isso, e a arte cênica. Essas apresentações vão estar sendo selecionadas para disputar o Festival Nacional Nossa Arte. São apresentações das próprias apais, são artistas especiais, com deficiência intelectual e múltipla, que vem com todo esforço, nós estamos com todo esforço fazendo o nosso quarto Festival Estadual Nossa Arte, que é realizado de três em três anos. A cada três anos, nós fazemos um evento que é ou o TEC, que é o Congresso Estadual das Apais, que é uma etapa do Congresso Nacional das Apais, ou as Olimpíadas Nacional da Apai, que tem as etapas estaduais também, e agora nós estamos realizando o nosso Festival de Arte. Agora, como é que a gente pode entender, Manoel, a importância de trabalhar essa questão artística dentro das pessoas que têm alguma dificuldade? Como eu falei no início, arte e esporte são fundamentais no desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. São atividades que eles gostam muito, interagem bastante, e as artes basicamente aprimoram o desenvolvimento intelectual. Então, são fundamentais na nossa atividade, tanto no atendimento educacional especializado, que é uma vertente educacional nossa, educação especial na área do atendimento educacional especializado, quanto na área terapêutica. Então, são atividades complementares que auxiliam, de sobremaneira, o desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Então, é muito importante que nós façamos isso. E também nós temos uma outra grande satisfação, é de fazer a interação dos nossos usuários. Quer dizer, nós tivemos os regionais, todos os municípios que fazem parte dos regionais estiveram participando, alegria enorme do congraçamento deles, e agora eles vêm para o estadual, aqueles que disputam, representando as suas regiões e os seus municípios, vêm para cá para o estadual e vão interagir novamente, criando amizade entre eles, um relacionamento muito satisfatório também para o desenvolvimento deles, inclusive social. O festival já acontece na próxima semana, aqui no Teatro Gasômetro em Belém? Sim, no Teatro Gasômetro em Belém, de 9 a 10. No dia 9 nós vamos ter toda a atividade com reconhecimento de palco, a realização do congresso técnico entre os técnicos envolvidos na atividade das apresentações. Às 6 horas da tarde nós fazemos a abertura oficial do festival e, no dia 10, o dia inteiro de atividades artísticas com os nossos usuários. Ok, Manu, obrigada. Daqui a pouco a gente volta a tratar mais assuntos, porque agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Começou hoje, vai até o dia 7 de agosto, o prazo para que os estudantes selecionados na lista de espera do ProUni façam sua matrícula na Instituição de Ensino Superior. No dia 12 será feita a segunda convocação. O prazo para a ratificação dos documentos e matrícula vai até o dia 15 deste mês. O ProUni oferece bolsas em instituições particulares de ensino superior. Nesta edição são oferecidas mais de 90 mil bolsas entre integrais e parciais. E o Ministério da Educação divulgou as regras do sistema de seleção unificada para a educação profissional e tecnológica. O processo de seleção do SISUTEC será efetuado com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Enem. As instituições participantes deverão permitir acesso gratuito à internet para inscrição de estudantes nos processos seletivos do SISUTEC. O calendário da primeira edição ainda não foi divulgado. O sistema deverá ser aberto no dia 5 de agosto. A segunda família do Real já está completa. No final de julho, o Banco Central divulgou as novas cédulas de R$ 2,00 e R$ 5,00. Saiba como identificar as cédulas na reportagem de Caroline Guimarães e Alexandre Lobato. Elas são menores que as antigas cédulas de R$ 2,00 e R$ 5,00. Com um design moderno, mas mantendo as cores, as novas cédulas de R$ 2,00 e R$ 5,00 já estão em circulação e completam a segunda família do Real, que começou a ser fabricada em 2010. A necessidade de fazer uma atualização tecnológica de nossas cédulas, incorporando novos elementos de segurança e uma impressão mais complexa. Além disso, foi garantir também a acessibilidade aos portadores de deficiência visual, porque essas cédulas da segunda família, todas elas têm tamanhos diferenciados. As novas cédulas podem ser identificadas de seis maneiras diferentes. Através da marca d'água que pode ser vista se a nota for colocada contra a luz. Na área clara, a figura do animal e o valor da nota em tons que variam do claro ao escuro podem ser vistos. Um fio escuro fica visível próximo ao meio da nota quando ela é colocada contra a luz. Nele estão escritos o valor e a palavra reais. O fio só está presente nas cédulas de 10, 20, 50 e 100 reais. Pelo tato, é possível também sentir o alto relevo em algumas áreas da nota. Se a nota for colocada contra a luz, também é possível ver que as partes do desenho do verso completam as da frente, formando o número do valor da nota. Ao colocar a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, é possível ver o valor da nota nas áreas indicadas. Sob luz ultravioleta, aparecem o número do valor da nota e a numeração de série muda de cor. Se esses espaços parecem muito complicados, três simples dicas podem ajudar. A marca d'água, você colocando a nota contra a luz, você vê o animal do verso da cédula e o número do valor da cédula. As impressões em alto relevo, em algumas partes da cédula, tem as partes mais ásperas, digamos assim. Isso é a calcografia, né? E também o número escondido, que ela se encontra aqui nesse retângulo da parte direita da cédula, posicionando na altura dos olhos, na parte horizontal. Você descobre o número, que nesse caso é o número 5. A expectativa do Banco Central é de quem até 2015 a primeira família do real seja recolhida. Mas as pessoas não precisam ter pressas, porque essas notas não perdem o valor e serão recolhidas aos poucos, de acordo com o seu desgaste. Isso é muito importante. Não há necessidade das pessoas correrem para trocar suas cédulas, tá? As cédulas que conviverão em circulação, até que as cédulas da primeira família, que nós chamamos de cédulas antigas ou velhas, né? Elas sofrem o desgaste natural e serão recolhidas pelos bancos. Dados divulgados pelo Diese do Pará mostram que neste segundo semestre de 2013, o material escolar está mais caro. A pesquisa foi realizada entre os dias 26 a 31 de julho e a comparação dos preços em relação aos pesquisados no início deste ano e no mesmo período de 2012. O levantamento foi feito com cerca de 50 produtos escolares básicos nos principais locais de venda da Grande Belém. Os reajustes estão em torno de 7%. Ainda segundo o estudo, a quantidade de material escolar à disposição do público nesta volta às aulas está reduzida em relação à oferta do início do ano. E você acompanha ainda nesta edição complexo do Vero Peso passa por revitalização. Detentos de Rondônia confeccionam bolas de futebol. Um bate-papo especial com a cantora Nazaré Pereira. E voltaremos a falar sobre o trabalho da APAI aqui no estado do Pará. O Nazaré Notícias volta já. E retornamos ao segundo bloco falando sobre o exercício da cidadania. O PROCON no Pará recebeu cerca de 400 reclamações de consumidores sobre produtos e serviços no mês de julho. A maior parte foi motivada pela demora na entrega de eletrodomésticos por fornecedores de redes de supermercado e as cobranças consideradas abusivas no fornecimento de energia elétrica e água. Foram contabilizadas também reclamações em que não há uma solução satisfatória para o problema. O fornecedor tem um prazo de 10 dias para dar uma resposta por meio de documento ou por e-mail. Após o prazo, é feita a abertura direta de reclamação e encaminhada à divisão de conciliação. As reclamações foram registradas entre 1º e 30 de julho. O complexo do Vero Peso passará por revitalização através de uma ação integrada de limpeza e reordenamento. Para os trabalhadores, essa é uma iniciativa positiva. Um dos principais cartões postais de Belém deve ser revitalizado. Durante cerca de 30 dias haverá uma fiscalização intensa. Serão cerca de 300 pessoas envolvidas nessa reestruturação do Vero Peso, que conta com melhoria na iluminação, asfaltamento, sinalização e segurança. Quem trabalha no lugar aprovou a iniciativa. Estou achando bom, com certeza, porque pelo menos a gente fica mais seguro. A gente está muito alegre pelo que está sendo feito aqui. E que estiver cumprindo com tudo o que está escrito naquela cartilha, o Vero Peso agora não tem quem não goste mais dele. Para os trabalhadores, o lugar necessita dessa revitalização. E se tudo acontecer como planejado, o espaço deve atrair cada vez mais pessoas. Eu só tenho a melhorar, com certeza. Porque pelo jeito que está, a gente trabalha tranquilo. Entendeu? Mas se melhorar para a gente vai ficar muito mais legal ainda. Na cidade de Bragança, no nordeste paraense, o céu varia entre claro e nublado. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima pode chegar a 34. Em Macapá, o tempo fica nublado. As temperaturas podem variar entre 24 e 33 graus. E em Sinop, no Mato Grosso, situação de alerta. O céu fica entre claro e nublado, com névoa seca e baixa umidade do ar. Mínima de 18 graus e máxima de 38. E agora vamos falar de educação. A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará promove hoje uma simulação do processo de julgamento perante júri popular. Este será o primeiro júri simulado a ser realizado pela instituição de ensino e terá como responsável a turma do curso de Direito 2011. A Unifespa foi criada em junho a partir do atual campus da Universidade Federal do Pará em Marabá. A atividade serve como exercício de prática de julgamentos de processos penais sobre crimes contra a vida e faz parte da disciplina de processo penal. Confecção de bolas de futebol por detentos em Rondônia. No município de Ariquemes, os detentos estão ganhando oportunidade de construir uma nova realidade através da confecção de bolas de futebol. O projeto é uma parceria do Ministério dos Exportos e da Secretaria Estadual de Justiça. Mãos firmes e agulhadas certeiras. Aos poucos, as peças vão se juntando e ganhando forma. Nas mãos de homens privados de liberdade, bolas são confeccionadas e vão impulsionar os sonhos de crianças e adolescentes que praticam esportes. Os sonhos desses homens também são alimentados a cada bola finalizada. É o desejo de conquistar uma profissão e deixar a cadeia logo. Para cada bola confeccionada, o detento tem o tempo de permanência na prisão reduzido e a família dele recebe R$ 3,50. A maioria não se sente à vontade para mostrar o rosto, mas não discutem a importância da ressocialização. A confecção das bolas é mais que uma oportunidade para ocupar o tempo dentro da cadeia. É a chance para abrir uma porta que um dia foi fechada. Para o diretor da casa de detenção de Ariquemes, o trabalho voluntário melhora o convívio entre os internos, diminui a ansiedade e ameniza a dor pela falta da liberdade. Das bolas produzidas pelos detentos, 90% voltam para o Ministério dos Esportes e os outros 10% ficam no Estado. E aqui no Pará, a colônia agrícola de Santa Isabel, na região metropolitana de Belém, promove até este domingo o primeiro feirão de palmípedes e suínos. A ação faz parte do projeto Nascente Polo Agroindustrial, que mantém uma criação de animais administrada por internos do regime semiaberto da colônia penal. No feirão, os visitantes poderão comprar patos, gansos, além de suínos criados na colônia. O dinheiro arrecadado nos cinco dias do evento será revertido em benefício do próprio projeto para compra de ração e de novos equipamentos. O primeiro feirão funciona de 9 às 15 horas na colônia agrícola de Santa Isabel, na Vila de Americano, no quilômetro 53 da BR-316. E vamos retornar com a repórter Larissa Cristina, que está com o presidente da Federação Estadual das APAES do Pará, para continuar falando sobre o Festival Estadual de Arte. Larissa. Marcos, este festival é apenas uma atividade dentro de um hall de trabalho exercido pela APAE em todo o país. Se você quiser mais detalhes sobre as APAES, basta ligar para a gente que a gente tira sua dúvida aqui ao vivo, através do 4006-9211. E, Manoel, nós mencionávamos isso no primeiro bloco, que a APAE exerce várias atividades. Como é que a gente pode entender a grande missão da APAE? Bom, hoje nós estamos aqui no estado do Pará, em 33 municípios. Fizemos, ano passado, 50 anos de atividade no estado, a partir da fundação da APAE de Belém. E praticamente 6 mil usuários são atendidos por as mais diversas APAES do estado. em, basicamente, dois serviços fundamentais, né? Que é o atendimento terapêutico em saúde, através dos centros multidisciplinares de saúde, que são implantados nas APAES. E a educação pedagógica, que é o atendimento pedagógico, que é realizado pelas APAES com educação especial, basicamente uma vertente que hoje nós chamamos de atendimento educacional especializado. Essas atividades são diárias, né? Nós, a APAES, estão aptas a desenvolver essas atividades. E o nível de satisfação, graças a Deus, é muito bom. Hoje, principalmente aqui, como exemplo, tirando, por exemplo, a APAE de Belém, hoje os serviços da APAE de Belém são requisitatíssimos, né? Até por uma faixa da população diferenciada, por exemplo, como nós temos dificuldade de ter o atendimento multidisciplinar de saúde, que é oferecido pela APAE em diversos locais e postos de saúde da cidade, unidade de saúde da cidade, o atendimento oferecido pela APAE é demandado enormemente. Hoje nós temos dificuldade, por exemplo, de ofertar vagas lá. Nós estamos tentando, inclusive, ampliar o nosso nível de atendimento lá, através de parcerias com a Prefeitura, com o Estado. Mas são serviços que nós temos a expertise, nós somos especialistas nesse serviço e desenvolvemos ele com maior qualidade. Por isso que, muitas das vezes, a população procura com mais segurança uma unidade da APAE do que qualquer outro tipo de unidade de saúde para oferecer um serviço para a pessoa, especialmente para a pessoa com deficiência multidisciplinar, com deficiência intelectual ou múltipla, né? Esse serviço, ele é gratuito? Quem é que pode participar disso? O serviço é totalmente gratuito, tá? A APAE oferece serviços gratuitos e qualificados, né? Qualquer pessoa da população pode reivindicar um atendimento na APAE, é claro, dentro do nosso limite de atendimento, porque nós não vamos enchar a instituição e acabar prejudicando o atendimento. Hoje, inclusive, nós estamos tratando o nosso atendimento, todo o nosso serviço, que são os serviços que nós prestamos, desenvolvendo e querendo que ele tenha uma qualidade melhor e não um volume de atendimento maior, tá? Então, a nossa perspectiva é que cada vez mais nós qualifiquemos o nosso serviço e ele seja de excelência. E assim nós estamos tratando o atendimento nas mais diversas unidades do Estado. Existem os serviços voltados à área de psicologia, terapia, locomoção. Agora, existe o limite de idade, uma regra para poder participar? Não. Atendimento da APAE feito de zero até a melhoridade. Na verdade, os programas para os idosos, deficientes intelectual ou múltiplo, eles estão, nós estamos iniciando, porque o processo de evolução da idade de muitos dos nossos usuários também é novo. Por conta do serviço qualificado, acabou que a expectativa de vida dessas pessoas com deficiência aumentou enormemente. E os trabalhos hoje, para esse segmento, estão ainda em caráter experimental. Mas todos os serviços vão de zero até a idade, melhoridade. Quem quiser conhecer um pouco mais os serviços da APAE, Manoel, você pode deixar os contatos para a gente? A APAE de Belém, em Belém, Federação das Apartes do Estado do Pará, 3212-9306. Nós estamos também nas mídias sociais, procurem Federação das Apartes do Estado do Pará, que vocês vão acessar as páginas de Facebook, da internet, da instituição. Na APAE de Belém, 3241-1644, também está nas mídias sociais, podem acessar os sites e as páginas de Facebook da instituição. Quero só alertar, aqui em paralelo ao festival, está ocorrendo também a mostra de arte da APAE de Belém, Retratos que é em mim, lá na Casa das Onze Janelas, com trabalhos realizados em uma oficina de arte da APAE, coordenada pela professora Silvana Saldânio, que está em exposição até o dia 11 de agosto. Então, em paralelo ao festival, também uma outra opção para verificar os nossos trabalhos, os trabalhos de arte, particularmente, é visitar na Casa das Onze Janelas a exposição Retratos que é em mim. Muito obrigada, Manoel, pelas suas informações, pela sua presença. E a gente lembra que o Festival Estadual de Arte das APAEs aqui do Estado do Pará acontece no próximo dia 9 e 10 de agosto no Teatro Gasômetro. E agora você vai conferir algumas dicas para o seu final de semana, que a gente separou na nossa Agenda Cultural. A juventude francesa e os ideais da Revolução de 1968 são retratados no filme Depois de Maio. O vencedor dos prêmios de melhor roteiro e melhor filme francês no Festival de Veneza está em exibição nesta sexta na Estação das Docas, com sessões às 6 da tarde e 8 e meia da noite. Os ingressos estão à venda na miniteria. Andréa Pinheiro reúne em show o melhor do samba e choro de compositores regionais e nacionais. A cantora se apresenta neste sábado, às 7 da noite, no Sesc Boulevard. A entrada é franca. A exposição Diários Gráficos retrata em estilo gravuras a paisagem ribeirinha e a vida amazônica na Ilha do Marajó. Visite de segunda a sexta, de 10 da manhã até às 7 da noite, na Galeria Gotas Aquem, até o dia 25 de agosto. Já estão abertas as vendas de ingressos para o 12º Festival de Ópera do Teatro da Paz. A programação deste ano inclui três óperas. Lelezir Damore, de Donizete, que estreia no dia 8 de agosto, e o Trovatore, de compositor italiano Giuseppe Verdi, no dia 28 e o Navio Fantasma, no dia 21 de setembro. O festival também contará com Masterclass e concerto no ar livre. As vendas estão sendo feitas na bilheteria do teatro de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, aos sábados até às 14 horas e aos domingos das 8 às 12 horas. Nos dias de espetáculo, a bilheteria funcionará até às 20 horas. Mais informações pelo número 4009-8750. Um dos ícones do samba brasileiro, a cantora Clementina de Jesus, será homenageada hoje em um tributo organizado pela cantora paraense Nazaré Pereira. Nosso bate-papo de hoje musical acompanha os detalhes deste show. Marcos, a realização deste show é um sonho para a Nazaré Pereira. Nazaré, primeiramente, obrigada pela entrevista. E você conheceu pessoalmente Clementina de Jesus. Fala um pouco para a gente como é que foi esse encontro. Eu tive essa glória, sim. Porque eu estava estudando em Belém, eu fui para o Rio de Janeiro para terminar meus estudos de teatro e às segundas-feiras tinha um teatro, meu teatro Opinião, no Rio, que era o lugar onde se reuniu todos os sambistas. Eles iam para lá, lá eu conheci Martinho da Vila, João Nogueira, Xangô da Portela, Xangô da Mangueira, quer dizer, e Clementina de Jesus. E às vezes eu tive até a oportunidade de encontrar a Cartola. Então era um negócio assim, todas as segundas-feiras era aquele prazer, a partir das oito, nove horas da noite a gente ia para lá e eu ficava lá, ia assim babando na frente dos sambistas e conheci a Clementina, que por um acaso ficou minha amiga. Ela chamava assim, menina, vem cá, menina, eu gosto de você, eu gosto de você, você está aqui, me ajuda. É uma gracinha. E é porque a Clementina, ela é um personagem, ela é uma figura, não é dizer se é aquela cantora, ela cantava, mas era sobretudo uma espécie de diva assim. Eu estou estreando esse projeto sobre a Clementina de Jesus, contando com participações para lá de especiais da Gigi Furtado, que vai cantar Marinheiro Só, que era assim o carro-chefe da Clementina, Marinheiro Só, eu não sou daqui, Marinheiro Só, é a Gigi Furtado. E vou cantar uma música que ela cantava com a dona Ivone Lara, que é o Sonho Meu, Sonho Meu, Sonho Meu, e eu vou cantar com a Cleide Moraes. Agora como é que foi pensado, Nazaré, a organização desse show, justamente essas participações especiais, essas 14 canções, como é que você fez essa seleção, escolheu os músicos e essas participações? Primeiro eu escolhi as músicas, né, eu tenho a coleção dela completa, que a Petrobras fez, e aí eu recebi presente, e são 10 discos com toda a carreira dela. Aí eu fui escutando, fui escutando, e eu disse essa aqui também, essa aqui também, porque eu tive que escolher de acordo com as que mais ou menos o pessoal conhece. Para você que está acostumada a fazer essas canções ligadas à região norte, nordeste, cantar o samba, que é voltado mais a essa região sul do país, foi de repente um desafio, já estava acostumada, teve que se adaptar a essa realidade? Não, não foi um desafio, porque eu sempre cantei, no meu repertório na Europa, no meu repertório de show, tem um repertório discográfico e tem um repertório de show, no repertório de show eu misturo muito. Agora, Nazaré, então vamos convidar o público que está nos acompanhando, para justamente assistir o show, o tributo à Clementina de Jesus, que acontece hoje, às oito da noite, no Teatro Gasômetro, aqui no Parque da Residência. Fica o convite. Olha, gente, venham, tá, por favor, que nós vamos nos divertir bastante, cantar, dançar, vocês vão cantar quase todas as músicas, vocês conhecem o refrão, então vai ser, e se quiserem levantar para dançar um sambinha, para mostrar que a gente também bate no samba, é um prazer enorme, venham, que o público da TV Nazaré é o meu público querido, que eu adoro e que me adoram também, graças a Deus, amém. Obrigada, Nazaré, pela sua entrevista, e o Nazaré Notícias de hoje vai ficando por aqui, mas a gente retorna na segunda-feira, e se você quiser acompanhar os vídeos exibidos no jornal de hoje, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Se quiser entrar em contato conosco, ligue para a nossa produção através do 4006-9211, a todos um ótimo final de semana, e a gente fica com mais imagens do ensaio da Nazaré Pereira, no Tributo à Clementina de Jesus. E lá vou eu, 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 lá vou eu no caminho. E lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu.